Música 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 Oi 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 pessoal daquilo martinez para mais um video Bem pessoal no vídeo de hoje, vou estar aqui Age of mythology E bem, no Age of Mythology a gente ficou aqui no Egipto, teve-se a defender uma relíquia, conseguimos, basicamente aquilo era, antes de me baralhar, aquilo era proteger enquanto eles escavavam uma relíquia, e ficámos aqui no último episódio. Portanto, bora lá então arrancar com isto, não sei o que é que vai acontecer para aqui. Nós devemos, a ser para levar a relíquia para algum lado, supostamente, o que é isto aqui? Temos que levar a relíquia? Não sei para o outro. Ajuda-nos a escapar os nossos capitães! Temos que ajudar este, não é? Ajuda-nos a rir Celso! 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 Não são os objetivos. O que é isso? O que é isso? . 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 Lá-las a frente. A torna-vas você. A torna-vas você. A torna-vas você. Você e Aad. Você e Aad. Olhe! Os nossos homens voltaram! Obrigado, estrangeiros! O Kemsit nos forçou da nossa casa, a cidade sagrada do Guardiã. Nós vamos se juntar para derrotá-lo! Traga a arma para o Guardiã dormindo antes da sua armada. O Kemsit está voltando para a cidade. Apenas as vilares de Kemsit estão voltando à cidade. Apenas as vilares de Kemsit estão em seu caminho. Mas o Zé-Sky ainda está retomando a cidade para eles há três dias. O Kemsit está voltando para a cidade. É bom! Você está muito apressado. trabalhar e eu referi e eu referi em inglês de rec in which in a jacques processar né malista gareg ue into you into you gareg gareg into you rostar em inglês e eu 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 e In Wedge In a jira E refeer É que te arrastes gostando de chegar a cada uma hora toda, não tem? In Wedge In a jira E refeer E refeer E refeer Táio Bora, bora, bora In Wedge In Wedge In Wedge In Wedge Zé, tu anda-me para a frente, mano Oh Jesus, que nada estão ali eles a destruir aquela merda Olha, está aqui um gate Oh Jesus, meu Oh Jesus, nem é que eu estou metido, mano In Wedge O que é isto, mano? O que é isto, mano? Ai amor, que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Que é isto... Ah, e isto, mano... A hero has fallen O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Um herói caiu. Um herói caiu. Um herói caiu. Um herói caiu. Php. Estás speaker, essas espéas da merda? 2. F**** Ai! Matunes, Matunes. Já não deixaste a manoa toda para o jeito. . 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 O que é isso? Jirel Aê a atio Aê a atio Aê a refeir Aê a atio Aê a atio Aê a atio Aê a atio Ah, já consegui construir qualquer coisa Não tá mal assim Aê a atio Aê a atio Aê a atio A hero has fallen A hero has fallen I had you In a Jira A hero has fallen Let's go Jira Why are you talking about the Jira? You were just kidding You were just kidding You were just kidding Why did you do that? O que vai fazer? Ele tem que ter muitas oportunidades. Você vai receber algumas prazeres na sua casa. O que fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? Acho que não é que vai fazer. O que vai fazer? O que vai fazer? O que é isso? O que vai fazer? In Wedge, U-I-R I-U-I-R, E-U-I-R U-I-R, I-U-I-R Agora é que te lembras disso? I-U-I-R U-I-R, U-I-R, E-U-I-R In Wedge, E-U-I-R U-I-R, E-U-I-R O mais, o que é que eu posso gostar mais para aqui? Não gostaria aqui, mas é um gato já, mano Fonix... Ah, ainda dá para gostar aqui um gato Gostar mas ele já é um gato rápido En Wedge, U-I-R Greek, E-U-I-R In Wedge Gostar mas ele já é um gato rápido O que você vai fazer? Fonix, mano... Fonix, mano... Ah, Jesus, Jesus Greg, E-U refer In Rede, E-U refer I U-I-R Não dá para passar? Estão ainda melhores, Fólics. Estão aqui também. Fólics, não. Caraças, estamos em uma greste aqui. Que jogo do caraças, pá. Fogo! Ah, mas eu construí tropas aqui rapidamente. Mas quem invadir aquela merda? Ah, temos ali uma village. Não dá para ir para ali? Que jogo do caraças? Que jogo do caraças? Estão a chegar aqui. Invadem esta merda toda, não mevo. Que esta merda puta? Isto é merda. Os jogos estão por aqui? Aqui, ok. Isto é bem legal. Olha, olha, olha agora. Ai, ai, ai. Gareg. Into you. Inage, Iraq. Aqui. 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 Mais comida, não tens. Com caraças. E ai, porque isto vai dar. Vai dar ali a que lado. I'm inage. Into you. I'm inage. Não dá para construir mais. Aqui. Estão mais. 5 de comida. O sangue de comida, mano. Caraças. Vai para aqui, tu. Aqui. Não dá, também. Oh, como que caraça. Into you. Ah, não, não. Into you. Mas temos de fazer mais um investidazinha, né? Mais um investido. Gareg. Temos de reunir tropas, meu. Ih, aqui estão. A dar cabo da cabeça, meu. Por favor, amigos. Tá, dá um bocado da cabeça a um gajo. E vocês têm mais para construir? Não há nada. Inage. 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 Deve ter um espaço espéu. A gente tá bem. É o que eu odeio. Isso que aconteceu. Não é? Tá, eu. U.I.R. U.I.R. Tá, eu. U.I.R. U.I.R. Tá, eu. Eu refer. Eu refer. Tá, eu. Tá, eu. Tá, eu. U.I.R. Tá, eu. U.I.R. 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 A hero has fallen. A hero has fallen. Eu refer. Grit. Tá, eu. 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 Intu 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 In Wedge Estou indo para o Foto Gereg Atu Atu Ia Atu Atu Ia Atu Gereg Atu In Wedge Atu Ia Atu Ia Atu In Wedge Atu Ia Atu Ia Atu Ia Atu Atu Ia Atu Ia Atu Veme Atu Tec스� laughs Ia Atu Ia Atu Ia Atu In Wedge Atu E a atu, atu E a 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 atu limbo D ым x HN abンブ n part D bly com And Tác! Mat Zeit e a tre� john Elo Am Stick Ad лично D чи O que eu referi? Até... Eu... Vou dar aqui só um savezinho rápido, ok, salvar, já tá, e pronto, fica por aqui, um forte abraço para todos e tchau, tchau!